...de abel de 1969, completando assim 49 anos. Logo em seguida, Asbanco, uma história de sucesso. Asbanco que foi fundada em 30 de julho de 94, este ano comemorando 24 anos. Asbanco surgiu da reunião de 99 agricultores. Hoje, Asbanco conta com mais de 400 produtores. A história da bananicultura se confunde com a história de Corupá e tem seus primeiros registros de cultivo numa época em que se cultivava arroz de sequeira. A luz era de lampião e os bananais eram feitos com bois nas uvas para enfrentar os morros. E depois de colhida, a produção seguia de carroça até o trem. Hoje, num momento em que se olha para o passado com reconhecimento e gratidão, também trabalhado na direção de um futuro que parecia um sonho impossível. Fruto de uma parceria entre o SEBRAE e os bancos Sirene Pagriuski, a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, aguarda para agosto deste ano a entrega do selo, que é o mais alto grau de reconhecimento de um produto em nível mundial. O objetivo é diferenciar, valorizar e agregar valor a produtos únicos, em caso aqui de Corupá, a banana. A previsão é que o reconhecimento de Corupá aconteça em agosto de 2018, durante os festejos pelo Dia da Banana. Há para a bananaicultura um futuro promissor. No entanto, a bananaicultura deve ser sustentada por um tripé, sendo socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente segura. Vem aí!